Fala Chicão, boa noite o seu lindo, é Neto aqui de Recife mais uma vez na live Um beijo lindão Aqui eu primeiramente pedi desculpa aí pelos áudios apagados É que acho que me alonguei um pouco em respeito ao senhor e nossos amigos da live E resolvi reformular a pergunta Beleza Neto, sem problema Cara, recentemente eu tava vendo um vídeo no que o senhor fala Que seria interessante se cada um pudesse pilotar estilos de motos diferentes Porque não existe estilo melhor ou pior, existem características de cada um Eu acho isso muito massa Eu hoje tenho uma CB500X 2023 Tenho 28 anos, então eu sou da geração que cresceu Vendo canais no Youtube e usar o Hornet Town, a XJ E acabei me apaixonando pelo som das 4 cilindros Mas ao mesmo tempo vejo o senhor falando que é uma roleta russa Não tem como saber Se a moto foi bem tratada ou não E eu hoje fui no meu mecânico de confiança instalar um acessório E comentei com ele que eu tava procurando e tal Mas não tinha coragem Aí ele falou pra mim que ele também é mecânico de confiança há alguns anos De um proprietário de uma moto 4 cilindros No qual esse rapaz estava querendo vender essa moto Aí eu só lembrei do senhor porque a moto em questão o senhor já teve, eu não sei se da mesma cilindrada Mas que no caso é uma Bandit 1200 cilindrada dos anos 2006 Eu tô num mundo das motos há apenas dois anos Nunca tive nenhum tipo de veículo com carburador Que foi a minha maior preocupação Não sei que tipo de manutenção esse equipamento necessita Mas a minha dúvida é essa Nessas condições o senhor continua com a opinião de que Quem viveu essa emoção dos 4 cilindros viveu e isso ficou enterrado no passado E quem não viveu não vive mais Ou o senhor teria algum tipo de flexibilidade na sua opinião nesse ponto Nessas configurações, nessas características A moto seria pra uso de lazer Final de semana Passear e experimentar esse estilo diferente Às vezes o senhor indica a MT-03 pra esse tipo de situação Mas não tem, pra mim não serve porque não tem a característica dos 4 cilindros É isso meu lindo Um beijo Neto Neto, vamos lá Sempre a consciência em primeiro lugar Você é um cara maduro Você é um cara que Você vai entender exatamente o que eu tô falando Sem distorções Então, primeiro, consciência É a mesma coisa quando o cara é antigo mobilista Eu não gosto de chamar antigo mobilista Porque é tipo antigo mobilista É pra não machucar o sentimento do cara que tem carro velho Mas é a mesma coisa Eu sou louco por carros velhos Motos velhas Eu sou um apaixonado Eu tenho sorte que eu tenho a minha companheira Minha parceira, minha mulher, minha esposa Ela é louca de sempre me apoiar nas minhas loucuras Ela nunca diz Ah, você não vai comprar, você não vai fazer Ela só diz assim Tá, vai botar onde? Ela só fala isso Você vai botar onde? Ela já sabe que eu Eu não tenho onde botar, entendeu? Às vezes eu falo com minha mãe Mãe, eu posso botar aí? Aí minha mãe Ah, por quê? Porque minha mãe já não Minha mãe já não gosta de problema pra ela Então ela já vai logo Ah, ah, ah E aí Eu não tenho onde botar Então, primeira coisa É a consciência Você sabe que você vai ter que manter Você sabe que tudo que é velho Dá mais trabalho Então quando você vai pra Bandit 2006 E eu tive exatamente essa também É uma moto carburada Então moto carburada Você tem que ter uma tensão Triplicada Porque o carburador Ele é muito pior pra você fazer manutenção Tem gente que acha assim Ah, é a minha mais fácil Eu tiro Pro cara que tem saco Pro cara que quer aprender Ou pro cara que tem tempo Tem gente que gosta Tem gente que tem tempo Tem gente que o final de semana O passatempo é desmontar E fazer limpeza do carburador Isso é de cada um Mas a regra é É um saco Quem não tem tempo Quem não tem aptidão E quem não tá afim Vai pagar pra alguém fazer Isso é caro Porque até o mecânico de hoje Ele não A hora homem Pra ele fazer isso É alta O que que é mais fácil Ele tirar o bico Botar na maquininha lá Pra fazer automaticamente a limpeza Ou ele vai lá Tira o carburador Eu já limpei carburador Eu sei como é que é Desmontar carburador Eu sei como é Quem já limpou o carburador aí Sabe como é que é Bater Bater ar comprimido Pra desobstruir Fazer aquela limpeza Deixar lá Aquarando lá o troço Pra poder Diluir Toda aquela Geleca Da gasolina Eu sei como é que é Quem fez Sabe como é que é Na hora de montar lá Os diafragmas Tomar cuidado Pra não Rasgar Se o diafragma Tiver muito ruim Né Enfim E as pecinhas Que você não pode perder Mola Não sei o que Então assim Tem muito detalhezinho E pra uns é terapêutico Mas pra outros Eu mesmo não ligo pra isso Eu já fiz isso Mas não porque eu sou um cara Que ama fazer isso Não, é porque eu Queria aprender Então eu fui lá Na casa do meu mecânico De um dos meus mecânicos E ele tava Ele me ensinou E ele fez Tá, vê aí Pra você saber entender as coisas Então eu fiz isso pra entender Não porque eu queria fazer isso em casa Eu nunca quis, cara Eu nem lavo minhas motos Porque eu sou um preguiçoso Não, porque eu não tenho tempo pra isso Ah, como assim? Não tenho tempo O tempo que eu lavo minha moto Eu tô ganhando dinheiro Então eu penso o seguinte Eu mando alguém fazer Enquanto alguém tá fazendo Eu estou ganhando dinheiro Então chega um momento Que você tem que fazer escolhas Não é porque eu sou preguiçoso Ou porque eu não ligo Não É porque é uma questão prática Né Já tive o meu tempo De desmontar carburador E aprender E hoje eu posso dizer pra vocês Que é um troço Terapêutico E ao mesmo tempo caro E demorado Então quando você vai pra oficina mecânica Isso aí Leva tempo E é caro Hoje qualquer moto carburada Já é mais cara E não é porque o mecânico é preguiçoso É porque ele tem que otimizar O trabalho dele na oficina Isso hoje Nos tempos de hoje 2023 Século XXI O carburador é Ultrapassado É caro De você De você fazer manutenção Quem não entender isso Vai ficar sem entender E não adianta eu explicar mil vezes A pessoa vai achar Que o carburador é melhor E acabou Então tá tudo certo Então tem esse ponto Custo de manutenção Muito maior Então não recomendo Eu acho melhor pegar uma injetada Tá A não ser neto Aí só mais um ponto Motor E confiabilidade do histórico dessa moto Você tem Você sabe Quem usou Quem usava Tem histórico A última pessoa que usou Usou quantos anos Ela era responsável Você conhecia Usava produto de primeira Cortava giro Destruía moto Você não sabe Se você sabe Show de bola Já é um passo positivo Você não sabe Aí é mais uma interrogação Que você pode pegar uma moto dessa E botar um óleo bom E ele desobstruir lá Alguma galeria Que tava entupida Com um óleo vagabundo E bum Isso aí Pau Ferrar tudo Entendeu Só uma borrinha lá Que tava lá Entupindo o negócio Ferrar tudo Ou algo pior Às vezes Só trocando por um óleo Melhor Você já Por isso que muitos mecânicos Mais safos Eles fazem o seguinte Eu já tive essa experiência Mecânico mais safo Ele diz assim Você pegou uma moto Quatro cilindros Que você não sabe Se o cara era porco ou não Você vai ter que gastar Num óleo bom Você quer botar um óleo bom? Tá bom Bota um óleo bom Roda 100 quilômetros Depois troca o óleo Você Pô bicho Mas eu gastei 200 conto no óleo É Pra tirar tudo de ruim Que tá lá Pra você não ficar rodando 4, 5 mil quilômetros Com óleo Que vai tá Empurrando borras Na sujeira Fazendo a limpeza toda No motor Que você não sabe Se o cara foi porco ou não Porco que eu digo Ele colocou aquele óleo vagabundo Trocava o óleo Só nas últimas Fazia aquela troca De óleo Sem trocar o filtro Deixava o filtro velho Pra economizar Mas porque ele queria Ter uma moto 4 cilindros Então às vezes Quando você pega Uma moto usada Que você não sabe nada Da moto Não sabe histórico nenhum E o mecânico Ele é um mecânico safo Ele vai te dizer É o seguinte Você vai botar Quer botar óleo bom Castrol Uma motul De primeira Beleza Você bota Mas você vai ter que Rodar uns 100 quilômetros E escoar esse óleo Pra tirar toda a porcaria Que tá aí Aí você Pô bicho Mas vai ficar pesado É isso velho Uma moto 4 cilindros É isso Que você não sabe E outras coisas Às vezes fazer um flush Que é uma limpeza Descarbonização total Que é mais perigoso ainda Que você não sabe O que que tem Às vezes um flush É mais perigoso Do que você Que qualquer outra coisa Porque o flush Ele dá aquela limpeza Hardcore Brute force Ou como a gente chama aqui Na tora E aí limpa tudo E vai sair Aquele catarro De bosta Tudo no óleo Por causa do flush E você não sabe Se a moto nunca foi Feita flush Como é que tá A carbonização Dessa moto Então assim É uma caixinha De surpresas São vários argumentos Que eu tô dando Sem ser mecânico Profissional Sem ter uma técnica Maior pra poder dizer Outros problemas Que eu posso trazer Depois o professor China Aqui Pra falar tudo isso Mas isso É a pontinha do iceberg Só que eu tô falando Já fazendo terror Pra você Neto Se você não conhecer A procedência da moto Fora Peças Que foram trocadas De forma Sempre pra otimizar O custo Deixar mais barato Tudo isso Tá envolvido Numa moto Quatro cilindros Velha E aí vem Você tem consciência disso? Sabe dos riscos De um motor Travar Ou de você perder o motor Ou de dar tudo certo E pagar Legal numa moto velha E curtir O prazer De um Porque outra coisa O ronco De uma Quatro cilindros Carburada É louco É outra pegada Eu já tive Quatro cilindros Algumas quatro cilindros Carburadas E algumas quatro cilindros Injetadas O ronco É como se você estivesse Ouvindo Quem gosta de carro E veículo em geral Um motor V8 V10 De uma De uma Fórmula 1 Ou de uma Ferrari Um carro desse porradão Carburado E você pega Esses motores Novos É O ronco É completamente Diferente Eu lembro Da minha bandite Carburada Cara O som Do motor O ronco Era completamente Diferente De uma injetada Que é mais contido É manso Você pode botar Qualquer diretão É outra coisa Então eu entendo Essa experiência Que você quer viver Mas saiba Que é uma experiência Que tudo é caro E os riscos São maiores De você tomar Um belo prejuízo Eu estou falando De probabilidades Você tem consciência Disso? Então abraça Se você não quer Correr o risco Não faça Primeiro Não recomendo Uma moto Tão velha assim Não recomendo Uma moto carburada Por tudo Que eu já expliquei Então Quer uma bandite Quer correr um risco Mas ainda assim Um risco Um pouco minimizado Pega uma bandite Injetada 2009 Sabe? Pega uma 2009 Injetada Você já começa A pegar uma linha 1250 Já injetada 2000 e Não sei se 2012 tem Eu vou chutar aqui 650 A linha 650 2012 Eu vou chutar Tá? Pega Uma dessa injetada Mas não a tão antiga Tá? Agora Quer abraçar? Tem consciência Neto Vai fundo Entendeu? Vá E saiba dos riscos E as probabilidades altas De dar zerda E de você gastar dinheiro Beijo E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti